O incêndio destruiu parte da secretaria de uma escola na região do Vale do Aço. A instituição fica no distrito de Cachoeira do Vale, hein, Timóteo? Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas têm origem desconhecida, né? A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aqui e vai contar pra nós aqui sobre Timóteo. Por favor, Gisele, boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este incêndio destruiu parte da secretaria da escola estadual, João Cota de Figueiredo Barcelos, que fica localizada no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. O fato foi descoberto na manhã desta quarta-feira. Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros deparou com o ambiente em chamas. Foi usada uma linha direta para combater o fogo ali no local, que já tomava conta das dependências da secretaria escolar. Após os militares conseguirem controlar o fogo, foi feito um rescaldo para evitar, né, um novo reacendimento ali das chamas. Não houve registro de feridos, apenas os danos materiais da secretaria estadual de educação. Da secretaria desta escola, as causas ainda deste incêndio, Nico, ainda serão investigadas. Volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação.